Eu já nem lembro como é que eu tava usando esse aqui, vai, falta uma coisa Não, tá bom, foda-se Olha minha caseira, filha Esse mapa aqui eu já joguei uma vez, então agora eu sou um expert já Noma, como tá lento de puxar, hein? Espero que o recall esteja bom Oi? Que isso, cara? Calma aí Tem que puxar pra B, só que eu vou puxar por aqui, ó Tem slide, slide cancel, né? Nossa, a galera do COD tá pirando no game, não é à toa, né, mano? Tem tudo que a galera do COD gosta Para de tacar fogo em tudo, velho Beleza Morrei porque o cara ficou soltando fogo, tá pegando fogo, bicho Tá pegando Tá pegando fogo, bicho Fala galerinha Caralho, mané Gostei do... Fala galerinha Bom nick Ai, mati, mati morri Mati morri, mati morri Esse jogo é o que exatamente? Qual o diferencial dele de um COD, por exemplo? Bom, o primeiro diferencial dele é que ele é grátis, né? Já é um bom diferencial, vai, pô É... Se é bom ou se é ruim, a gente vai descobrir quando o anti-shift dele sair, né? Mas, enfim É... Mas é isso, mano É um FPS... É uma mistura de Overwatch e COD, mano É um FPS que os personagens têm habilidadezinhas Solta poderzinho Sabe soltar poderzinho? Sabe o jogo que os bonecos soltam poderzinho? É um jogo que os bonecos soltam poderzinho E é isso, mano O jogo é grátis, é bonitinho, é Ubisoft E é isso aí Não sei o que mais posso te falar No princípio é isso, mano É entrar e trocar tiro Eu não sei... Eu posso dizer assim... Ele é o COD, né? Eu lembro muito do... Quando eu tô jogando ele, eu lembro muito do... Aquele... Aquele... Aquele point blank, tá ligado? Era muito divertido, né? Eram jogos grátis aí, pra quem não sabe Os FPS são grátis Tinha um cenário gigante e tal Era legal Isso aí, mano, é uma alternativa, né? É uma alternativa, é uma alternativa O pessoal tá reclamando bastante do COD, né? E... Em W2 os caras erraram bastante Bom, eu particularmente eu não... Eu dei uma boa abandonada, né? No COD Então eu sou suspeito, mas... O que eu percebi muito foi uma adesão da galera do COD principalmente, tá ligado? Tipo, ele coloca muitos elementos Que o pessoal do COD andava... Ah, mano, mas que bagulho chato esse drone, hein? Que a galera do COD meio que dava uma reclamada, tudo Eu vi, eu acho que foi até um Hayashi que soltou um vídeo lá falando Eu não cheguei a assistir, mas... Enfim O que eu percebi é que a galera do COD tá... Tá curtindo a experiência, assim, tá ligado? O COD tem potencial, mano Tem potencial, parece que parece que é interessante Eu já tinha... Eu tava acompanhando desde o anúncio dele, né? Me parecia interessante Ele é um pouco mais rápido do que eu esperava, tá ligado? Porque como ele é... Ela é a engine do... Nossa, que cara chato esse do fogo Divertido de tiro de hack É possível É... Como... Até perdi a concentração aqui da... Larissa Mamuela Os caras tem um sneak muito bom Eu tô lá no cu, velho É... Mas enfim, mano Jogo de novo É Divers É... É suave, tá ligado? Eu não sei Não é mais muito, né? Eu não sou mais o cara do... Do FPS e tal Não sei o quê Eu... Eu acho que, tipo assim Eu sou mais do time que esperava, talvez É algo mais perto do R6 do que do COD, assim Não sei Não sei se é o que vai me pegar, não Gosto da ideia de upar mim? Eu gosto Eu gosto de alguns conceitos do game Não é também um negócio hoje em dia Não é mais o que eu piro, não, né? Vocês estão ligados com o meu negócio hoje É os RPGzinho, né, velho? Todos os anos de FPS na minha vida, né? Aí eu dei aquela... Aquela cansadinha Ué, a habilidade desse cara, se não me engano, é ficar invisível Ele tá completamente visível Eu não entendi Caralho Mas eu tô do lado Então eu não sei, não sei Eu não sei se eu sou a pessoa certa também Pra avaliar o game Pra falar pra vocês Não, veja bem Vai tá jogo FPS com futuro potencial Não sei, mano No final dos contos O único que eu tô jogando, assim Com mais frequência é o BFzinho, né? Eu gosto muito de abrir um BFzinho Trocar uns tiros Fazer umas missões, tal Então eu não sei se eu sou o cara Pra avaliar, não Mas... Assim, divertido tá, tá ligado? Divertido tá Eu vi que nesse jogo tem uns X-Dev do Kord Você ficou sabendo alguma coisa? Eu não sei de nada, mano De nada, de nada, de nada Não sei de nada Eu não sei de nada, mano Ai, caralho Esse aqui também vai não ficar muito parado O negócio que eu não tô pegando muito amanhã É o radar, mano Eu tenho que ficar mais joio Nem fudendo, mano Olha esse hipfire Vocês viram? Isso é uma coisa nojenta, mano Que isso, cara? Ai, caralho Mosquei pra colocar meu escudão Mas tudo bem Levei os dois ali Dominando o bagulho Vou tentar dar uma circulada O tiro tá comendo daqui, mano Puta merda Mas tem hora que eu erro todas, mano Espero começar a dominar Eu pego Nem começou Esse morro do fogo é bem chato, hein, mano Joga com essa porra depois Fia da mãe, velho Pula, desgrama Uau, tá contestado Caralho, os caras pegaram um triple cap Pisada, assim Meu time tá... Que isso, mano Como os caras tão com triple cap E pegando a B ainda Recuperando o ponto Que loucura Nas costas Fica da mãe O BF tá gostoso, né? Nossa senhora, cara Enfim Gosto de alternativas, tá? Acho que o jogo sempre precisa ter alternativas Precisa da competição Senão os caras ficam muito... Isso é uma coisa Eu vi esse comentário Com recorrência da galera do COD Tipo assim Ah, espero que seja uma competição pro COD Não sei o que Caralho, se você fica um pouquinho desatento Você mama, né? Esse maluco invisível ali Fica bem invisível até Não sei dizer Se ele fica bem invisível Ou um pouco invisível Mas fica invisível Ah lá, mano Ainda me mandou uma boa rodadinha de kills finais aí AK muito bom, hein, mano Pequena vitória Mas foi bom Foi bom Foi bom Consertar o leveling Pelo jeito não Patife, salve tu que gosta de jogos variados Não pensa em dar uma testada no Steel Hunters Parece ser da hora E os gráficos são lindos O jogador da partida é Patife Duas partidas, dois destaques, hein? Ai, ai, ai Patifinhas back, my friends Deixa eu pesquisar Steel Hunters Não sei que jogo é Vou deixar aqui guardadinho Não dou um olhar depois, hein?